A tua muralha vai desabar. Hoje nós vamos começar com a palavra de força e coragem. Vai ser uma oração poderosa, a oração para derrubar as muralhas. Sim, a tua muralha vai desabar. Nós estamos iniciando hoje o cerco de Jericó. E nós iremos rezar hoje, quero rezar por ti. A oração, uma das orações mais poderosas, dentre tantas orações que nós vamos rezar todos os dias, durante sete dias, nesse cerco de Jericó. A oração para destruir, para derrubar as muralhas definitivamente. Entre em oração agora, escuta essa oração. Se você puder, acompanha comigo e reza com muita fé e confiança. Senhor Jesus Cristo, peço-lhe humildemente que venha em meu auxílio, em auxílio à minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e de provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, sobre o meu desejo, sobre a minha inteligência. E através do Espírito Santo derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento, e agora é forte. Rezemos com muita coragem. As muralhas de pragas ou maldições, proferidas por meus antepassados e por aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares, nos dias de hoje. Seja derrubado e destruído as muralhas de ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, luxúria e preguiça que tem amarrado o meu coração. Seja destruído as muralhas de intrigas, brigas, contendas, separação, divócio, adultério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado a minha família. Diga forte, seja destruído, eliminada, todas as muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos nos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. Diga forte, seja destruída, derrubada as muralhas das doenças da alma que tem atravessado várias gerações de minha família, como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio, o semear contendas entre irmãos, impurezas sexuais, dependência do álcool, drogas, hipocondria e língua mentirosa. Coragem, reza comigo, seja destruído e eliminado as muralhas do engano de Satanás que norteiem os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo sejam de quais origens forem. seja destruído, derrubado as muralhas toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu preciosíssimo sangue redentor. Seja destruído e derrubado as muralhas de magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais sejam elas das origens que forem. Com muita fé reze comigo, Senhor Jesus Cristo, pelo seu santíssimo nome e pelo preciosíssimo sangue e pela intercessão poderosíssima de Maria Santíssima Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento e aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo, renuncio a Satanás e a seus demônios, as suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida física, emocional, espiritual, familiar, financeira, profissional, afetiva e sexual, assumo e recebo em seu nome um novo Pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu único Salvador, com o Pai e o Espírito Santo e diga bem forte Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno e diga forte Amém. Se essa oração fez sentido para você, eu convido você a compartilhar com seus amigos, grupos de WhatsApp, com seus contatos, nos contatos do Instagram, envia para o maior número de pessoas possíveis e eu quero te fazer um convite muito especial com São Miguel Arcanjo na reta final da quaresma de São Miguel Arcanjo nós vamos iniciar hoje dois horários meio-dia e vinte horas meio-dia e oito da noite nós vamos iniciar o grande cerco de Jericó derrubando as muralhas e eu quero te dizer que as muralhas não resistem ao poder de Deus e a força da oração eu não sei qual é a sua muralha eu não sei qual é a muralha que você está enfrentando ou passando hoje eu não sei qual é a muralha que você está vivendo mas eu sei que para Deus toda muralha o maior que seja ela é derrubada pela força de oração assim como Josué e seus companheiros diante da muralha de Jericó passaram sete dias em oração nós também iremos passar sete dias de oração derrubando as muralhas dos pecados derrubando as muralhas das maldições derrubando as muralhas das dificuldades financeiras derrubando as muralhas dos vícios derrubando as muralhas em nossas famílias derrubando as muralhas a minha maior muralha gente são dias gloriosos poderosos que nós vamos viver e começa hoje e eu quero te convidar a viver conosco essa experiência maravilhosa meio de imponto estamos juntos e oito horas da noite com um momento de adoração desejo a você um santo e abençoado dia força e coragem